Somos a esperança de um futuro melhor Somos os sonhos de quem acredita Somos todos um Cadê a tal da beleza Que move o mundo enfeita Tá no nosso olhar Juntos somos fortes para transformar Ah, pra viver bem É preciso ser mais rico De amor, de saúde, de sorriso Saber se doar pro divino da vida Nós nascemos para amar Para pra pensar Somos gotas de um mesmo O mar e do que vale o céu Se não for pra dar pra alguém Nós somos tudo o que a gente tem Oh, 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 oh Nós somos tudo o que a gente tem É preciso ser mais rico De amor, de saúde e sorriso Saber se doar pro divino da vida Nós nascemos para amar Para pra pensar Somos gotas de um mesmo lar E do que vale o céu Se não for pra dar pra alguém Nós somos tudo o que a gente tem Nós somos tudo o que a gente tem Nós somos tudo o que a gente tem Nós somos, somos, somos tudo o que a gente tem Nós somos, somos, somos tudo o que a gente tem Nós somos tudo o que a gente tem ك